Fala meus amigos e amigas, aqui é o Yudi, e no vídeo de hoje galera, eu marquei um encontro aqui com meus amigos que andam de motorizado, mobilete Isso aqui é o Guilherme, amigo meu da escola Esse aqui é o mano aí que anda com nós, qual que é o seu nome? Daniel Daniel, isso mesmo Esse aqui foi o inscrito que marcou comigo, né? No Instagram Aí o Pedrinho aqui, só motorizado, saiu a corrente, né? Acabou de sair a corrente, né? Estava saindo aqui E o Pedrinho, mecânico Tá ajudando Aí tem outro mano aqui, manda um salve Qual que é o seu nome? Lucas Aí tem outro mano aqui da motorizado, cadê? Aqui ó, motorizado dele Apresenta seu amor, B aí Mostra ela aí, posta Aí ó Ela tinha um farol Que pifou, né? Queimou Queimou Aí ele tirou Ficou só o buraco Aí ele tem a plaquinha aqui atrás 49 cilindradas Mas não é, né? 75 a sua, né? Só pra enganar Aí aqui tem um motorzinho dele, ó Tá solcando Tá solcando E corre, né? Fala aí Corre Corre um pouquinho Aí a minha Vocês já conhecem A do mano aqui Apresenta só a motorizada aí pra nós Aqui só o cano também Motor o quê? Quanto cilindrada? 100 100 cilindradas Aí ó É do Pedrinho É do Pedrinho Ó, eu meno, bombo é É do Pedrinho É do Pedrinho Ó, já remains É do Pedrinho Ó, já merecemos Ó, já te fiz É do Based É do Pedrinho É do Pedrinho Ó, já участou Tchau, tchau. 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 Quebrou a corrente do mano. Foi logo a trava que estourou. Nossa. Quebrou. Estourou foi? Tchau. Tchau. Estourou. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.